E aí pessoal de boa, Adesha aqui, como é que vocês estão? Nós vamos voltar aqui para o Victor Vran, cara. Logo dessa vez a gente vai tentar correr mais o bagulho, tá ligado? Acelerar o processo. Eu tava querendo... Ui, isso aí tá perigoso, velho. Essas bichas explodem, velho. Caralho. Primeiro de tudo, eu peguei essa arma ali para fazer um teste. A gente vai ficar com a foice. E a nossa foice, tá ligado? Ah, cacete. A nossa foice, pelo menos, é lá da rouba-vida, né? Então vamos ignorar a maioria desses bichos aí. Vamos para a parte que interessa. Ô, caralho. Nossa, jovem. Eu acho que vai ter que jogar com arma aqui. O bagulho foi punk, velho. Vou pegar a nossa arminha então, aqui. Caralho, a gente não tava preparado para esse dano ainda. Tá, vamos ver se a gente consegue esquivar por aquele bicho ali. Conseguir esquivar? Nossa. Esquiva? Esquivar dá para passar por aí. Esquivar. Que caminho vai? Hmm? Se você se sente tão inclinado em tomar a rua de veste, dê meus amigos para o hangman, por favor? Opa. Ha, ha, ha. Não tenho a chance de se escutar com ele há um tempo. Opa. Beleza. Deixa eu ver isso aqui. Grigor. Ótimo. Nossa, cara, que caos, velho. Se louco, estou mirando em mim. O cara é muito caótico, velho. Salvamos, salvamos. Vou achar essa dungeon alta. Porra, mano. Nem sei. Que foda para... Por que ela quer ver? Ui. Vamos atirar também, ó. Desgraçado. Oh, carai. Esse bicho é chato, velho. Pelo menos dá para desviar. Ah, eles são tipo... eles têm arma também. Porra, aquele bicho ali é desgraçado, hein. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Podemos parar daqui a pouco. Vamos ignorar tudo isso aí. Nós queremos distância desse filho da mãe aí, cara. Buindo. Ah, as bruxarias chegam disponíveis nos níveis de experiência mais alto. Beleza. Estamos focando mais em completar logo, então... a pintura dos mortos. Eu acho que nem preciso matar esses bichos na real, tá ligado? Vamos desviar as coisas aqui que temos que desviar, né? Vamos limpar rapidão aqui. Ó, martelo novo, cara. Talvez seja melhor que o nosso. Ah, eu acho que é martelo normal, não é verde? Quando eu enfrenti um raiz, eu me enxerguei por um espírito extraordinário. E eu ainda pego a escala daquele erro. Ok, eu vou atacar. Ah tá, onde eu vou? Oh, cacete. Ó, de novo. Esse bicho, hein. Esse bicho, hein. Ah tá. Ah tá. Ah tá. Eu não sei se é por aqui, velho. Ah... Ou eu vim por aqui, não percebi. Ou vim por aqui, desci aqui, não fui por ali. Vim por aqui. Tá. Liberou esse lugar novo, sei lá. Agora que eu fui entender aqui. Na hora que a gente completa essa desgraçagem aqui, tá legal? Eu vou ajudar aqui. Ficou uma desgraçada. Estou dando as voltinhas. Puta que pariu, velho. Não é por aqui, aqui é a volta que eu dei. O que eu procuro aqui afinal? Tengo que achar alguma coisa aqui. O que é isso? Já completei? Chegue a gruta. Ah tá, tem um baú aqui. Um segredo, florete. Cara, eu não tô vendo nada aqui. Eu acho que era só matar esses bichos então. Seguinte, o que a gente quer? Arma elétrica da sorte. Espada perfuradora. Vamos pegar essa arma aqui. E vamos dar uma olhada aqui. 48,64. Bem, melhor que a gente tá aqui né. Mas só que eu não tenho ideia se essa arma é boa aqui. Então, vamos descobrir. Uuuuuh. Esperava por isso, velho. Tá, velho. Então é isso aí. Acho que aqui a gente terminou. Vamos cair fora. Arma diferente, velho. É, era só matar o bicho mesmo. A gruta aqui do lado. Opa. Tem um bicho foda aqui. Troca de arma de graça. Tá com esses gracenta aí. O caralho. Que diabeira é essa, velho. Que dia de dia. Pouca vida, pouca vida. Pouca vida. Vamos ao mesmo tempo aqui. Ah, morri. Tá, a gente retorna sempre ao ponto onde a gente morreu por último. Que que é isso? Nossa, velho. Cara, esses bichinhos aqui de magia são muito chatos, velho. Não tem que ativar. Não tem que ativar? Que nevoa sombria comum. Ah, isso aí é um treco novo. O bicho que eu matei aqui dropou alguma coisa. Ou só o olho. Ele caiu do saco. Esse é outro bicho desse. Ah, é dois? Chato, hein? Dois, velhos Patelo Caralho E o sapo, hein? Talvez nem tenha por que ficar perdendo tempo com esse bicho aí, tá ligado? Mas eu acho que é assim que ganha a coisa Ah, eu tô matando campeões, velho Hum Não sei qual é a moral de matar esses campeão aí, tá ligado? Chama da purificação em comum Ah, é um troco diferente, né? Aqui Eu procuro onde é que entrava Um bonito, quase surreal, Os monstros não pertencem aqui Pulamos por cima mesmo, tamo nem aí, tocam o foda-se O que nós estamos procurando aqui, cara? Nossa, velho Tentando recuperar a vida, né? Que eu recupero a vida com o Richard nessa coisa aqui Nossa, velho E aí, aqui é outra saída Tô mandando do que, Jorge? Tá louco? O joguinho aqui não é tão facinho, né, velho? Dá pra aparecer por aqui, né? Ui, tomei um dano legal aqui. Esse é um item. Saca que esse bicho fica recuperando vida, velho. Vamos, é tudo isso. Beware, mas quando lutar com monstros, você não se tornou um monstro. Porque quando lutar com muito tempo no abismo, o abismo também lutar com você. Vou dar com ataque nesse bicho aqui. Deu, conseguiu fazer um limpa legal. Antes de qualquer coisa aqui. Vem aqui, seguinte. Qual que é isso, né? Dois tempos de recarga dos itens, 25%. 7% de vida com ataque. Isso aqui é bom, velho. Sub de nível. Vamos dar uma olhada aqui. Vampiro. É, liberou vampiro aqui. Crítico, crítico. A lua. É o dano causado pelo nosso treco ali. O que nós vemos em comum aqui, cara? Vamos ver aqui um pilar móvel de fianos que causa dano em todos os inimigos dentro do raio. Você não pode... Cara, isso aqui aparentemente é melhor, então vamos colocar isso aqui. A moral, pelo que eu tô entendendo, a gente tá seguindo a história, né, cara? Nós estamos seguindo aquele fantasma pra entender a história dele. É o que aparenta ser, né, cara? Onde é o cara aí? É por cima, né? Por aqui, então. Que perigo, velho. Tá, aqui, então. Esse jogo aqui parece ser um bom jogo pra fazer esse pijuranta aí, cara. Eu me forçou a vir pra esse lado, deve ser por algum motivo que eu tô vindo pra esse lado. Ah, tem um bozinho aqui, é. Uh, caralho. Meu Deus, cara, que zorra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela tá sem vida, é isso mesmo? Oh, agora que eu entendi eu consigo controlar aquele fogo, velho. Que foda. Vamos lá, fogo nesse, fogo nesse. O bicho tá ficando meio apelão aqui, velho. Vamos lá. Fazer o limpo aqui, é o limpo que a gente tem que fazer, né, cara? Nós ganhamos um item antes que eu esqueci de olhar, né, cara? É uma espada, eu acho. Espada perforadora da ursa. Oi, sim, inquisitora. Minuto de 40% do dano quando o medidor de superação estiver cheio. Chance 25% Moderável. 31, 61. Agora eu comecei a ganhar uns itens dourados. Ah, mas essa força aí, é a penetração de armadura dela, é muito maior, velho. Opa, tem uma vez do efeito. Opa, tem uma vez do efeito. Alguns de nós ainda estão vivos. Nosso ordem está quase destruído. Tô pra cá que eu vim aí, de sinal. Aquele desgraça está ali ainda, então. Aquele desgraça está ali, de novo sem vida, velho. Eu tenho que dar um gt arranjar vida, velho. Damos muito mal, velho. Ah, esse bichinho está aqui. Ah, o cacete. Ah, para eu conheço, para eu conheço. Só se eu me matei de burrice. Ah, morre, velho. No caso, eu acho que é melhor botar uma skill, tá ligado? Meu pai. Eu sou muito fudido, jovem. Aqui não sei sair, não vou ajudar ainda. Ah, me deu mais uma repada bem legal aí. Beleza, ao menos. Eu consigo fazer um furinho básico. What's up? Deleza, eu canto. Ó, eu toco. Eu preciso fazer um furinho básico. Nossa senhora Tem espijuado Ui 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 U U Os bichos usando isso aqui Não dá pra usar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Que Não dá Não dá Não dá Luke Uma verdade que está contada com... Victor, como você... Irene, você não reconhece que você não reconhece que você pode inventar. Sim, sim, mas o que isso significa? O que é o Conexão do mundo? Isso é a razão da invasão da demonha? Não poderia ser. A Conexão deve saber mais do que ela deixa. Ela está escondendo algo. A poção para jogar desse jeito porra louca aí, tá ligado? Não vai. Não vai. É óbvio. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Só ignora o bicho. É óbvio. É óbvio. Tem uma técnica de esquiva aqui com o Hadesh, velho. Então agora, hein, magrão. Pior que esses bichinhos são bem chatos, velho. Pior que só tem nesse mapa mesmo. Vamos lá, puxa pra cá. Pior que só tem no nosso país. Uma porta para tantos mundos além da nossa própria. Eu me despejava há muitos anos atrás para me salvar de uma doença mortal. A plaga rosa não importa se você é uma garota de peça ou uma princesa. Eu me tornou morta no meu 18º dia. Minha pele se despejou. Minha pele começou a se despejar. Minha pele se despejou. Minha pele rosa cobrou o meu corpo inteiro. Minha pele se despejou. Os curadores disseram que eu nunca viveria para ver a luta. Todos, só um. Gabriel. Ele não tinha o poder para me curar. Mas ele sabia das forças velhos que poderiam. Ele me ofereceu salvação. Um pacto escuro com as forças além do mundo dos mundos. Eu teria 13 anos de saúde antes que eles vieram para me chamar. Minha pele de sangue era na pacto. Para todos, minha recuperação completa e rápida foi um milagre. Mas eu sabia que era nada de nada. Gabriel foi feito Lord de Zagoravia. Antes de ele desapareceu, ele deixou um heróiço. Um herói que ia deceitar os demãos. Eu pensei que eu estava seguro, e muitos anos brilhantes passaram. Na noite de Reconhecer, os demãos me chamaram, mas eles não podiam ver nem me reconhecer. E toda a Zagaravia pagou o preço que era minha para pagar. Essa é a minha história, Hunter. Então, você não pode morrer. Fez um pacto demoníaco, praticamente, né? E daí todo mundo está pagando o preço por ela. Que bonitinho. Mas esse episódio vai ficando por aí. Valeu para todo mundo que assistiu. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar e etc e etc. Eu vou vender as coisas aqui e depois a gente continua. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.